Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. A gente tava comentando sobre filmes e livros dos temas, né? Eu queria saber, tem aquele lado da viagem ao centro da Terra, né? Que muito se fala sobre isso e sobre o místico que acontece e o fantástico que acontece no centro da Terra, mas eu queria saber o que de fato tem no centro, no núcleo da Terra. O que acontece lá? Tem a teoria da Terra plana, mas tem uma muito mais antiga, que chama Teoria da Terra Oca. Chama The Hollow Earth. Pra quem já viu Godzilla vs King Kong, eles são baseados nessa teoria. Aliás, o Godzilla é baseado na teoria da Terra Oca. Ah, é? É, porque ele sai das profundezas da Terra, ele é um monstro que sai das profundezas da Terra pra vir te salvar e tal, porque na verdade o Godzilla é como se fosse um herói, né? O Godzilla é um meio anti-herói, uma coisa assim, né? E o Godzilla vs King Kong, no filme, o pessoal até mostra lá o cartaz famoso da Terra Oca, que é uma outra teoria, mais antiga até que é da Terra plana. É como se fosse uma bola de futebol, só tem a crosta, assim, é isso? Não, é pior ainda, porque eles falam que dentro da Terra tem um outro mundo, totalmente diferente. Então, cadê os dinossauros? Eles estão lá no centro da Terra, que se você descer e entrar lá, você vai encontrar. Aí você quer ver? Quer ver a oratória? Você já viu uma foto da Terra do espaço? Do espaço, tirado pela NASA e tal? Você já viu que aqui em cima é branco, não é? Você sabe o que é aquilo? É a luz que tá saindo do centro da Terra, por isso que ali é brilhante. Tá vendo só? E aí, sabe da oratória que você tava falando? Quem, o pessoal pega... Cara, pior que é verdade, hein? Pode ser mesmo. Porque o pessoal da Terra Oca fala que no centro da Terra tem um sol e a entrada é justamente pelos polos. E aí, por isso que é branquinho aqui, ó. Aí junta... Não é neve. Junta uma teoria com a outra, imagina. Exatamente. Então, a teoria da Terra Oca, famosíssima. Procurem aí, The Halloworth, tem um livro famoso até, chama A Terra é Oca, onde o cara põe toda a teoria ali mesmo, teoria mesmo. Nossa, eu nunca ouvi. É, legal pra caramba. Mas o Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne, lá no centro da Terra, tem um monte de... Tem dinossauro, tem um mundo novo. Ela tem uma... Por isso que eu falei da Terra Oca, porque a Viagem ao Centro da Terra, ele tem uma parte disso aí. Sim. Porque é uma teoria muito antiga mesmo, a teoria da Terra Oca. Agora, pera, nessa teoria, lá dentro tem um chão? Tem um chão, tem tudo. Então tem uma Terra plana dentro da Terra redonda. Tem uma Terra dentro da Terra. Tem um planeta dentro do planeta. É outro... Não, porque entende. Outra atmosfera, outra temperaturas. A gente tá... Ah, não, mas não é um pratão assim, não. Tem uma... Tem a Terra aqui. Dentro da Terra tem uma Terra. Ah, tipo a gema. É tipo uma gema. Isso aí. Isso aí. Tipo uma gema. Então os dinossauros e tal, eles não foram extintos. Eles conseguiram escapar pra ir. Pra esse lugar. E estão lá. Estão lá guardadinho. E aí o pessoal começa em cima disso, e tem muita gente que defende a teoria da Terra Oca. E o cara morre... Ah, sabe? Já ouviu falar na Fosse das Marianas? Não. Não, a Fosse das Marianas é o ponto mais profundo do oceano que a gente consegue ir, né? É a maior profundidade na superfície da Terra que a gente consegue chegar. Coitada das Marianas, né? É uns 14, 15 quilômetros. Chama a Fosse das Marianas. E o pessoal fala, ah, a Fosse das Marianas é uma rachadura que tem ali pro pessoal acessar. Entendeu? A Terra Oca. Mas não tem nada dentro da Terra, não, pessoal. Isso aí a gente já sabe. Por isso que a gente consegue sentir terremoto aqui no Brasil, mesmo ele acontecendo do outro lado do mundo. A Terra tem camadas. Então tem manto, núcleo, tem tudo... É tudo... Não tem nada assim de... É o que a ciência fala mesmo, não tem nada de extraordinário. Por isso tem os vulcões, né? Então, por aí vai. Não tem. Mas a Terra... Até no filme eles entram por um vulcão, né? No filme eles jogam a cápsula por dentro do vulcão. Por dentro do vulcão. Porque o vulcão ele é um duto, né? Até as profundezas lá do manto. Isso aí é beleza. Eu assistia, eu lembro que eu assistia esse filme que é como se fosse uma releitura do livro, né? É mais fantástico ainda. Eu ficava, meu Deus, será que dá pra fazer isso? Caramba, e se eu for pra Itália e... Né? Aí eu tava transmitindo outro dia... Tem um vulcão famoso que entrou em erupção agora, já faz mais de um mês que ele tá lá, o Cumbre Vieja, lá em La Palma, né? Ele tá detonando lá e eu tava transmitindo a explosão do vulcão e o cara veio, um cara na live veio e falou assim, sério mesmo. Falei, se a gente jogar uma cápsula ali dentro do vulcão? Falei, é, cara. Joga ela pra saber o que vai acontecer. Irmão, a cápsula nunca mais vai voltar, cara. Chega lá, os caras não conseguem nem chegar perto do vulcão, chega lá pra jogar. Se você chegar pra jogar a cápsula, já tá ótimo, entendeu? Mas é... Aproveita e joga em Vênus também. Exatamente. Já que você quer fazer esse teste... Mas vamos dizer assim, teoricamente, é uma maneira legal, porque o vulcão, a raiz dele, tá lá no fundo do manto da Terra. Então, quer dizer, se você entrar pelo vulcão, você já vai atravessar um pedação aqui, é só escorregando, entendeu? Sim, é bem feito o negócio, a história é legal. Mas esses filmes são legais. É a oratória. É a oratória, exatamente, é a oratória. É como o cara passa aquela mensagem ali. É.